O que vim confiscando? O Vitor tá na live, velho. Cê é louco? Fala a boca. Juro. Eu deposto vários modos para você depositar. Cê pode utilizar cartão de crédito, BTC e até boleto bancário. Agora você não tem nenhuma desculpa. Boa sorte. Playstore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura. Com pagamento à vista para qualquer banco. Vem, 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 vem. Vem, 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 pode vir. Vem aí. Ok, CT. Chegou um base agora. Vou baitar para você. Vem, 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 vem. Só na esquerda, só na esquerda. Caralho. Ficou mais ou menos? Na costa. Olha isso! Mano, vocês não conseguem. Tô no carro, guys. Moleque é muito bom, moleque. Não, não, não. Nada, CT. O que? Tá onde? Peguei um fundo. Parando, vai. Ah, tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado. Não, não, não. Tá cheatado. Olha aí o HS que ele me deu. É, mas sei lá, sabe? Nossa, Zé, desculpa, cara. Puxando? Puxando. Eu tô sem o Michel. Tô no ar. Tô no bombe já. Mais um bombe. Fundo. Reload. Tá bem, boa. Tem fundo. Isso, moleque. Ficando aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, tudo bom. Fica aí. Fica aí, fico. 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 Não consigo dar tab. É só dar F, fico. Aí, ó, peste o botão direito. Botão direito, né? Ah, acho que eu vou ganhar uns pontinhos. Nossa, chama, fi. Três mais três. Seis mais trinta, trinta. Trinta, sessenta. Dois mais dois. Quatro, sessenta e quatro. O que aconteceu? Ah, o Link ta me bangando esse poder Ah, para Sazora tio Luque O culpa agora é no profissional Uma da manha, rapaz Menos 92 no banco O problema é dele, deixa ele lá Ah, meu Deus Que susto Bomb, caminhão Bomb, bomb Botar no bomb, no punch Boa, esqueceram o C4 De novo Boa Vocês são no bomb Ah, ele é um level 13 mano O farpeu é um level 13 mano O farpeu é um level 13 mano O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Um costas Água Água Nossa, RPK costas Porco, velho Eita, o que aconteceu? Opa, vazou ai O que? Nossa, pareceu um baguio na minha tela esquisito aqui, Gal Aqui não Vamos fazer um ambush Agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui Aqui, 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 na frente Aqui ó Água Pera, agacha Segundo pulo, tá? Um Dois Impossível, cara Pugada nele Ele fez, o próprio jogador fez molotov na porta, fez smoke na porta, mas não fez reload Não deu reload, é cara, é assim, as vezes é um pouco de desplicência, não precisava Soberanos fazendo uma ótima metade desse lado CT, oito rounds, cara E, Bidão, temos um jogo e falo pra você até mais, cara Se virar um 10x5 pra Soberano ali, pode azedar o caldo da W7M, cara A W7M escolheu começar de TR aqui nessa partida TG, meu Deus! Ah, mas aí Aí o posicionamento era o inverso, né, Bidão? Tem um Baleiro que é uma incógnita Agora, porque o Cone que olhou, mas não viu O jogador O W7M caiu base E a W7M caiu base E o Wable J é doido, né? O Wable J... Cara, eles pegaram duas... O Baleiro também deu all-in, né, cara? Não... Eu devia ter esperado os jogadores chegarem próximo dele Aí É, acabou Caiu a casa, sobra o Abraão Que teria que guardar só pra ter uma culpa O Wable J mata quatro jogadores O Wable J rindo ali, é... Da risa Firmando o round! Realzinho! Desarma direto a C4 VHZ! Fez o abate daquele que tava dando a cobertura O SkyWable V direto E agora o Realzinho já deixa o Wable J tá aqui por perto Procura no carro, porque ele já tá no Bomb Plantando a C4 ali por cima Aí Smoke... Mas tem uma flash pra ele nesse momento Nossa, o Punk pega o cara do fundo Dá pra conseguir mais uma bagunça TG vai fazer esse Smoke pra se aproximar Mas o Punk procura nos saltos Vem o Realzinho! Faz mais um abate! Punk! Meu amigo Leva o TGA e a W7M Consegue reverter esse round, Spak O que eu falo, bidão? Assim... Dependendo de pra onde o KBJ vai jogar Vai em cima do Cat Mas aí por enquanto tá bem postado o Abraão Tá, mas o timing é a favor do Wable, cara Se ele pegar um timing bom ali... Acabou não tendo o melhor timing Agora aproveitou ali essa movimentação O Skulls já entrou na... Vai vendo que tá tudo livre Passou com seus 10 GHP Mas o Realzinho abre pro Cat Faz o abate A C4 tá com o Real O Skulls tem que dar cobertura A galera vai querer escalar o Duto Já perdeu a primeira cabeça O Baleiro também tá por ali Vamos ver agora o timing Como que vão trabalhar os dois VHZ O Baleiro saiu do Duto, hein? Saiu do Duto Vai pressionar os Skulls O abate acontece E o último é o Realzinho agora Tentando dar o Bibe nos caras Mas tem Smoke Tem Flash aqui Tem Defuse Kit Mas tá em cima do Cat Tem que desceu Olha só agora o Realzinho Pega o primeiro abate Já chamou atenção do Baleiro Se movimenta Realzinho Garante no spray Sensacional Realzinho E a W7M garante esse round Total mesmo, né? É, até porque descer pela liga Não faria muito sentido É, mas só pelo tempo Só pra você causar uma confusãozinha Já vem ali o LaWod mesmo Vamos ver Vai chegar nas costas Vai pegar o Tifa de lado Mas já foi avistado Deu muito dano 29 de HP pro Tifa Que já levou 3 jogadores no round Vem entrando o Woody Balaça do Piriá E agora é o Woody Sozinho contra dois Pega de ladinho ali O Tifa é 1x1 Tem que plantar C4 30 segundos Tentou escapar pro bombear Piriá Muito inteligente É, vai 2002 até 2005 Eu quiquei o Kiko O Kogu O El O Nak Só não quiquei o Fênix Quando eles foram campeão do mundo Eu falei, tá vendo? Eu tinha razão Olha o timão que eu montei lá pros caras Continuei na minha razão, velho Errado Errado eu não estava, Michel Seus acertos nos trouxeram o primeiro mundial, Galo Eu não tenho nada a ver Tá Mano, o primeiro time campeão mundial Foi formado de jogadores que você quicou, Galo Pelo amor de Deus Forte, né, velho? Forte, velho Aposta 20 mil dólares contra o MIBR no próximo O Kai responde também com uma bang tabelada O Jota vai tentando plantar C4 Piriá levou o Kai Mas foi trocado pelo Leal Que pega também o Tifa C4 plantado agora 3 contra 3 Da VivoCade tentando acabar com o jogo Tentando garantir mais um empate Aqui no clutch Jota De galil hein Que arma horrorosa Fica esperando Pixel é bom Vai passar de lado pra ele Bala na cara Leva o Kurgan Segura o dedo É trocado agora pelo Leal Vai tomar o que aparece Troca de volta E Malte Finaliza Ponto E mapa da VivoCade 16 a 10 Só tem bandido do outro lado Olha as fotos dos cara Testa 39 40 40 70 41 Transcrição e Legendas Pedro Negri